E aí o Silvio tá sumido, onde é que eu achei ele lá? É a varinha seca, ó. E lá varinha seca? Varinha seca? É. Quer fazer uma jogada aqui, Silvio? Vou. Vou. Vai dar de terra pra um trabalho, ó. Não tá a fazer uma de local? E a terra aí sobe, não? Ó, moço, não há visto de machado, moço. Hã? Não há visto de machado, você vai quebrar a foice. Tá bem, não. Na terra não tem que trabalhar. O Silvio desistiu do pau. Traz o machado, moço. Você vai estragar a sua foice. Cortando esses pau duras. Essa foice aí não aguenta, não. Aqui ela trouxe o fumo pro César. Você disse que não tem fumo? Não tem fumo. É. Vou ver se eu quero. Vou fazer uma fuga. Não tem fumo, não tem fumo. É, vai. Tem fumo pro César. Saneiro, o chão do fino de oito. Ta aqui você, o chão dele vai falar. Quando tem fumo, o chão dele vai tirar o lugar. Vamos fazer um mandiocalão das águas. Quem não tem não trabalha. 10 euros a medida de farinha. Ficou pensando em fazer mandiocalo agora. O pessoal está caçando mandioca para comprar e não está achando. O mandioca lá no mato. Dá. Ela é bem grandinha. Você vai ouçar até lá em cima no mato? Eu vou desligar mais uma coisa para ir a fora. Onde é que eu parar? A hora que você falar eu cansei. Aí você para. Agora eu cansei. A vida está feita. A vida ficou feita. Mas é que há tanta maniva secando ali. Onde o Quiquinho arrancou o mandiocal. Não seca assim toda uma vez. Não é. Ele arrancou o mandiocal aqui. Só quem deve ter arrancado o mandiocal mais para frente. Não arrancou o mandiocal. Desde que a chuva vem primeiro. Eu também nem sabia que se arrancar aqui o mandiocal lá não. Hum. Quando eu for ela já está feito. Vocês vêm trazer os mandiocal aqui debaixo do pedingal. Aí não. O terceiro bairro está da jaca. É do bairro do pé de jaca. É. E depois eu vou trazer um aqui em cima do sol. Alô trouxe um carro para você. Um carro vermelho. Um carro? Um carro vermelho. Fudei. Olha lá na cerca. É. Então se põe um livro. Um caderno. É um caderno velho que tem na casa. Outro cheiro para você. Fazer cigarro. Mas se sumiu o povo caçando silva. Não sei de silva não. Caçando silva? É. Onde você estava. Caçando silva é no serviço. Trabalhando mas não. Achei que você está raro no boteco. Bebendo cachaça. Eu bebo cachaça aí, Otário. Vai ouvir no set. É. Aí seu cigarro. Seu fumo. É. E cadê a mulher para fazer comida para você? Que? Eu vou comer lá na casa do Vanida. Ah, a Vanida vai dar você comida lá. É. Eu vou tomar um vaso de pinga. Ixi. Não. 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 Fazer uma manioca. É. Vai ficar bom. Não está tendo uma manioca. Quem é acostumado a trabalhar não quer ficar parado não né Silva? Toda vida. Lembra de sua casa mesmo. Quer te servir sobre nós terem. Pois é. E foi tudo de Amarilinho, foi? Foi tudo de Amarilinho. É. E os poços tudo apontados. É. E fez rápido, fez? Fez. E deixa o ladrão cair lá dentro para ver. Vai cair lá dentro, pega no cartucho e fica lá dentro preso. É. E agora eu quero ver, você colocou as porções tudo. Deixa eu te falar e as carnes sua acabou? Acabou tudo. Agora tinha a carne aqui e eu leio para fazer ela para mim. Ah. Agora acabou. Agora eu desligar a gelada para não ficar pressionando sozinho. Põe água nela, moço, para o serviço. Põe a garrafa d'água aí, você leva a pedana de gelo para o serviço. Você beber água fria, seu besta. É mesmo. E eu vou trazer mais. Lá em casa tem uma carne de porco lá e uma galinha. Tem? Tem. Eu vou trazer para a senhora que eu vim trazer os alunos. Tá. Eu tenho aqui mesmo. Você gosta do busto de boi? Gosto. Pois é. Eu comprei um busto de boi que eu também gosto, moço. Esse caderno eu vou escrever nele. O que mandou esse livro? Você que está no papel? O livro no caderno? É. Quando a gente estava lá eu ia queimar. E ele falava, vou queimar não, vou levar. Vai queimar não, mas eu faço de folha. É. Alguma vez chega o caçando também. Para que você estivesse em serviço, você fica rabiscando aí, ó. É. Sabe o que você faz, moço? Você escreve uma carta para as mulheres, joga no meio de estrada. É. Aí as partes se vê. É. Isso é casual. Você faz uns coraçãozinhos? É. Vocês vão fazer coração? Sei. Eu sei fazer. Pois é. Hum. Vou fazer um cigarro agora. E voibão. Hum. Eu estava sem nada de cantar. Eu também estava na correria assim. Os trabalhando, moço, não tem tempo para nada. É? É. Não, a gente da hora assim mesmo. A gente levanta cinco horas da manhã e vai até oito horas da noite. Diz o que achou. Trabalhando. Hum. Ah, está mexendo com doce ainda? É, mexendo lá naquela fabiqueta. Reemboçando, já reembocei aquilo tudo. Agora tem que... Ah, a casa lá? É, agora tem que rebocar. Dar contra o que isso. Ah, dá um devagarzinho e fazer. É. Fazer duas vezes. É. Né, devagarzinho e fazer. E com pouco tem que sair para carregar aluno. É. Pouco tem que ir na rua comprar alguma coisa. É. É, a gente, a gente, a gente. A gente trabalha devagar no serviço, moço. É. A gente precisa sair lá, que depois a gente vai lá e fala. É. Tive que encarar isso segunda-feira, tive que ir ontem. Uhum. Mexendo banana, olha o que que eu fiz no dedo. Qual é? Ê, o que que é isso? Despecando banana. Despecando banana? É. Cortou o dedo. Cortou. Hum. Meti a faca na ponta do dedo, o pedaço caiu lá no chão, ó. Cê é doido, cê é doido. Cortou com as unhas. Caiu no chão o pedaço de unha. É? É. Cê é doido. E só viu sangue e mais nada. Cê é doido. Faca molada demais, moço? Hum. Aquela faca. A ferramenta molada, moço, tem saber, tem saber. Mas aquela faca que cê molou pra mim aquele dia. Pô, a cara tá molando lá pro Silo, né? Tá molando, meu filho. Aí Sânia falou que molou essa faca daí, eita. Eu falei, ó, desgramado do Silo. Mas eu falei o que que é? Uma pedra? A moleque foi na pedra. Na lima? É na lima. E ferramenta minha é cortão, se for cortando. Ah, tá doido. Não for cortando, não vai não. Foi, se minha é cortão. Mas for passar, ela vai fazer um pelador. Pois é. Nisso eu tenho a ferramenta cortando, mas nisso eu tenho que fazer um trânsito. Fiz isso? Faz mesmo. Eu já sou treinado a mexer com essas corras, essas duas mãos, né? É, fazer duas mãos de alcalo e tudo. Já sou treinado a mexer. É verdade, viu? É uma pessoa acostumada a trabalhar e fica achando ruim. É. Tem um carro sonho, ele me envolveu lá pro mato, me derrubou no palo. A hora que cê tira pra ficar atua, também cê fica, né? A coisa interessante é ficar atua e eu fico. Segunda-feira também eu não trabalho. Cê não trabalho na segunda-feira, não? Eu não. Nem segunda-feira eu não trabalho também, não. Eu não tenho mulher nem pra cuidar nem nada. E eu fico atua. Agora, terça-feira em diante é comigo mesmo. Você virou? É. Se for solta, coitado. É. Não soltado não. É mesmo. Agora, manda um alô pra mulher do grupo, Silvio. Aqui, ó. Manda um abraço pras mulheres do grupo. Fala pra caçar serviço. Não fica mexendo no celular, não. Não abraço pra mulher do grupo? É. É. As mulheres do grupo, ó. Com vencer de trabalhar, viu? Muito mais, melhor, viu? É. Tá? Tá vencer de trabalhar e caçar serviço, viu? Eu só mexo no celular e não é na televisão, não. Televisão nem esparriga de ninguém, não. E nem... E nem celular. Celular não esparriga de ninguém, não. Você vai trabalhar, viu? Você vai gastar serviço. E eu sou eu e eu trabalho desde eu ficar atua. Eu não gosto de ficar atua, mas que eu trabalho. Porque você não vai trabalhar também. Ó, Silvão, vou mandar um celular pra você. Você quer? Um celular, televisão? Só que serviço não sai, não. Você vem com a diferença. Eu não mexo com isso, não. Só com ele ou não? Tem a mulher pra mexer. Tem até a televisão. Tem até a mulher. Tem até a mulher. Mas só ligar só de novo. Eu não vou é por isso, não. Televisão, não. Eu tenho que fazer um serviço, eu vou ir. Eu lhe bato no meu mato. Não ficou em televisão, não. Na cabaneira tem televisão. Ahn. E você não assiste, não? Eu assiste, não. Um carro lá. No Japão, não assiste mais, não. É isso mesmo. Não, e ali na cabaneira tem. Eu assisto, não. É só uma sacola só. Oh, era duas. Cadê a outra? Perdeu no meio de estrada. Essa sacola tá rasgada, não tá? Aqui tá. Oh, aí ó. Tá. Perdeu no meio de estrada. Aonde? Eu vindo aí. Não. Aguaguei, já achou. Já acatou. Não. Achou, não. Achou, não. Deve ser que eu... Eu vou voltar agora. Eu vou achar. E como é? Mas a sacola tá rasgada? A sacola tá rasgada, moço. É servendo. Servendo dentro. Corta mais de moto. Quanto? Era duas sacola. Era dois pacotes. Era dois? Era dois. Então vai lá, senhor. Vem mais tarde, eu volto aí, viu? Uhum. Trazer os negócios pra você aí. Eu tô abrindo o macho, né? Eu vou derrubar aquele farinha seco. Não, eu vou... Tá secinho, moço. É. Eu vou levar lá pra quando eu falei com ele. Mandar eu comer. Isso, leva o corteiro. Leva o machado, moço. É, eu vou levar o machado. Leva o machado, moço. É, eu vou levar o machado. Eu vou levar o machado. Eu vou levar o machado. Eu vou levar ela pra quando eu falei com ele. Eu comer lá pra... Ela faz com ele, eu comer lá. A pessoa sabe que tiver coisa aqui. Aqui tem coisa que eu levo pra lá. Isso mesmo. Exatamente. Não tem mulher pra fazer a casa da gente. Eu quero ir os dois fazendo aquele serviço ali, ó. É. Então eu quero ir fazer, eu falo assim... E por conta de mulher que a gente não tem, eu não faço bosta nenhuma. Verdade. Não é? Uhum. É, mas agora que... Que apelho o quê? Agora for solto. Eu ficava só o cara dentro de casa. Eu falo assim, eu não tive dentro de casa, não. Aham. E eu não tenho mulher não, mas é... É... É meu pai, meu filho mesmo, cheio. Uhum. Toda a pessoa trabalhadora, você não gosta de catua, não. Pois é. O legal é ter uma galinha lá, congelada. Eu vou trazer ela pra você. É... Vanilda, eu vou fazer ela pra você. Uhum. Galinha de grande, ó. É. Pode vir aqui pra não mandar o calor ali. Pra ser bom fazer. Essas aí, manda, Silva. É uma ajudando o outro, né? É. Estou na casa dela, estou fazendo. É. A minha... O dia que você deve fazer sua comida aqui, você faz. O dia que você não quiser, ela faz lá pra você, né? É. Eu estou bairro, eu vou arregaçar, porque eu tenho tudo. Ah, foi? É isso mesmo. Eu não tenho mulher não, mas a minha irmã não faz comer, eu trabalho. Ah, a irmã foi sensata. Vá, Vanilda! A irmã tá dando comidinha pro irmão, tá forgada. E eu tô grávida, eu não faço essa vontade de comer, não. Eu vou ir comer. Tá vendo? Eu não come, você não quer, desgraçada. Eu não come, eu não quero. Me dá um bocadinho aí? Não. Não dá jeito de comida. Ela não comeu mais rio. Ela não comeu mais rio. Ela até me chamando pra comer mais rio. Ela não comeu mais rio. Ah, Silva, e o pau? E o pau? Não, mas o perdão do magaro, viu? O magaro tá lá no topo. É, Mayara. O magaro, o magaro do mago. O lorinho. E o samã de mar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Depois que você tomou a cachaça, o pau caiu. É. Meu filho, eu vou dar um bacão esgraçado agora, meu irmão. Eu tô tomando o magaro, conhece. É. É isso aí, vambora. Agora eu vou dar uma tente.